É isso aí pessoal, domingo 22 de outubro de 2017, Bike Santos, estou aqui no canal 1 pertinho da praia e vamos fazer um caminhozinho, vamos fazer assim, vamos até, já que estou pertinho, eu gosto muito dali e vamos até o emissário submarino, que é só seguir aqui em frente, hoje é um dia chuvoso, na verdade esse aqui é uma continuação de um outro bike vlog que eu fiz agora, em sequência anteriormente, então obviamente por causa da limitação da câmera, acabo fazendo esse segundo vídeo mas estamos aqui, olha, praia do José Menino, temos aqui as muretinhas que voltaram, as muretonas né, que voltaram aí para os jardins da praia de Santos olha que bacana, o som dos pássaros praia do José Menino, ali temos o edifício Universo Palace, que já abrigou desde boates, salões de festa, restaurante hoje em dia é uma unidade da Smart Fit, que é aquela rede de academias né, aqui embaixo, mas tem um edifício feito em Y é, feito em Y, exatamente, se você olhar no Google Maps do alto, né, você vai ver aí que é um grande, são três braços, né, desse edifício então a gente vai aqui, pedalando, a chuva deu uma acalmada, com relação, deixa eu ver como é que está, ah, no Google Maps e... mas, é sempre um passeio bacana, de bicicleta, aqui em Santos e aí aqui é a Bike Santos, do Canal 1 aqui temos as bicicletinhas exatamente, Bike Kids as pessoas podem trazer seus filhos e são bicicletinhas infantis, com rodinhas e tudo mais para as crianças poderem também desfrutar aí do passeio de bicicleta são algumas estações, não tantas, tantas quanto, né mas temos aqui aqui temos mais uma mureta estilizada Santos e ali nós vamos entrar no emiss... na ciclovia do emissário que é exatamente aqui né vou dar licencinha aqui um pouquinho obrigado e aí a gente vai andar vai até o emissário vamos até o movimento o monumento de Tomi Otaki ali eu já fiz várias vezes esse trajeto mas sempre é uma, vamos dizer assim uma atualizaçãozinha, né porque é bem bacana como eu falo já para vocês em várias ocasiões o emissário submarino ele foi construído na areia da praia para a condução do esgoto tratado da estação do José Menino para o alto mar como é feito em todo o mundo, né então ele é lançado ali um esgoto próprio para ser despejado no mar a quilômetros de distância então existe essa plataforma aqui que justamente foram as obras para implantação da tubulação subterrânea a ideia era ter sido retirado essa plataforma aqui, né após a construção do emissário mas acabou ficando foi ficando e as pessoas acabaram se acostumando aí vinha e aí aí vinham pessoas circos parquinhos de diversões etc e aí resolvendo depois de muito existiu a possibilidade de venda inclusive dessa área né claro que não foi concretizada e se tornou um parque público municipal onde tem pista de skate tem pista de corrida patins enfim ali aí é o Urubu Kessaba o mar tranquilo aqui em Santos o monumento da artista plástica conhecida Tomi Otaki já falecida que fez homenagem a imigração japonesa porque chegaram aqui em Santos chegaram a Santos através pelo navio Kassato Maru os primeiros imigrantes japoneses né então aqui temos aqui olha a colocar ali ó não sei se dá pra ver a inscrição em japonês também então foi em 2008 aí que foi que veio vamos ler aqui nesta data com a honrosa presença de sua alteza o príncipe herdeiro do Japão Naruhito foi inaugurada essa escultura de autoria da artista plástica Tomi Otaki em homenagem ao centenário da imigração japonesa do Brasil Santos 21 de junho de 2008 então temos a data aqui da e em japonês provavelmente deve ter a inscrição semelhante então aqui a gente tem nessa plataforma uma visão bem legal daqui de toda a orla de Santos e também da dos surfistas né que estão aqui praticando seu esporte e aí eu vou fazer o seguinte aproveitando que estou aqui que eu gosto de vir a esse lugar para não interromper o vídeo vou fazer uma postagem no stories do Instagram é isso aí minha gente domingo estou aqui no emissário submarino olha aqui não está chovendo está chuviscando mas sempre é um visual bem bacana né então são essas postagens que eu faço no meu Instagram que eu acho que é bem legal e daí eu aqui vocês estão me vendo aqui né com a camerazinha fazendo videozinhos e tudo mais bom vamos continuar o nosso passeio eu não não gosto de perder essa oportunidade de fazer um vídeo aqui porque aqui é um lugar muito bacana né então vamos seguir em frente aqui e fazer mais um é isso aí vamos pedalando na ciclovia mesmo com chuva porque esse visual aqui a chuva parou um pouquinho esse visual é muito legal né é isso aí vamos pedalando e e e é isso aí minha gente vocês quiseram acompanhar meu canal no Instagram eu faço ao longo do dia várias histórias é só acessar lá arroba e.milho seria em milho só que com um pontinho depois do E e ali eu tenho faço as fotos e também as stories ao longo do dia né então a gente sempre gosta eu gosto sempre de alimentar alimentar esse Instagram com esses videozinhos também dois dois duas para um é e aí as pessoas ainda enfrentando aí um pouquinho de chuva tirando fotos porque aqui também é um lugar excelente para fotos também né aqui é um lugar que muitos casais vêm fazer seus ensaios aí de pré-casamento né fazem aqui no no emissário submarino aqui no bairro do José Menino é uma área olha bem calma né bem tranquila mas é é claro que você não pode tem que tomar cuidado porque às vezes acontecem né ocorrências de assaltos né então todo cuidado sempre é pouco não vem assim ostentando muita coisa como máquinas caríssimas celulares e a gente nunca sabe o que pode acontecer né então ficar esperto vamos dizer assim aqui tem uma pista de patinação pessoas vêm patinar deixa eu limpar aqui a lente já que não está chovendo tanto não capaz que esteja não esteja muito ruim aqui olha esse jogo de palmeiras aqui imperiais essa sequência essa fileira aqui bem legal e é isso falando sempre um pouquinho de Santos lembrando que este vídeo tem um propósito exclusivo de mostrar a cidade sem nenhum compromisso com está ligado a nada nenhum órgão governamental alguma associação ou seja é a visão de um cidadão santista de coisas da cidade de Santos né então e é sempre é eu sempre incentivo as pessoas a produzirem também seus vídeos hoje em dia qualquer celular faz vídeos excelentes né então eu vejo bastante tem vários vídeos assim como eu faço outras pessoas fazem aqui andando de bicicleta na ciclovia ou então emissário com performance e tudo mais isso que é bacana né eu acho que é é sempre hoje em dia ainda mais com a ferramenta do YouTube né que tem muitos recursos a tecnologia hoje mantém a qualidade dos vídeos e até as pessoas perguntam por que você não faz edição eu não faço edição eu já fazia fiz muitas edições é mas eu percebo que aquelas edições que eu fazia no passado acabam ficando muito datadas vamos dizer assim né fica uma coisa assim e além do mais que eu acho que é você colocando a imagem direto da câmera para o YouTube a qualidade é preservada muito mais então são 60 quadros por segundo é HD e claro que eu não tenho equipamento que vai manter essas configurações né então é só você assistir por exemplo é que nem você assistir o canal Viva aquele canal de televisão a cabo que mostra os programas antigos da Globo você vê como você acha estranho né aqueles tipos de arte que se usava na época tudo bem que é história mas eu acho que um vídeo por exemplo sem nada neste caso para mim eu acho que funciona legal também falando né claro explicando o que está acontecendo para que as pessoas possam identificar aí a cidade mas hoje em dia mais e mais pessoas as pessoas claro algumas pessoas já buscam seguidores buscam visualizações ganhar dinheiro ganhar alguma coisinha né com youtube que é válido também mas não é o meu caso eu tenho claro eu tenho a propaganda ali né que aparece rende alguma coisinha por ano mas o objetivo mesmo é ter esses registros já desde há alguns anos né que eu faço aqui temos o monumento em homenagem a Cristóvão Colombo o descobrimento da América né aqui temos a estátua do surfista também está desligado existe uma fonte ali que tem um efeito bem bacana e enfim os jardins da praia de Santos e a sua ciclovia que é sempre uma um fato a parte né é sempre gostoso é um Santos como eu falei para vocês é uma cidade plana então você pode percorrer quilômetros de quilômetros não vai encontrar ladeiras subidas descidas então você pode ter um passeio mais tranquilo vamos dizer assim mais extenso em maior extensão porque não há esse ladeiras como existem na maioria várias cidades do Brasil então é isso cidade plana aqui chegamos estamos chegando no canal 2 avenida Bernardino de Campos aqui não há ciclovia aqui não há ciclovia e o que acontece hoje em dia é que o trânsito da cidade estão bem complicados né então você andar numa avenida sem ciclovia como o canal 2 por exemplo e como a avenida Conselheiro Neves que eu acho uma avenida perigosíssima para o ciclista inclusive infelizmente pessoas que eu conheci morreram foram apropeladas na avenida porque não há ciclovia então eu aconselho a você que não é distância não precisa pegar esse caminho nunca não andar de bicicleta na Conselheiro Neves porque é muito perigoso principalmente dia de semana né assim como o canal 2 também outras avenidas que não tem ainda a sua ciclovia a maioria já tem né na bola os canais o canal 1 o canal 3 também não tem é perigoso o canal 4 já tem o canal 5 o canal 6 já tem as suas ciclovias e a avenida Afonso Pena já tem enfim Ana Costa então é sempre mais prudente você usar uma ciclovia para evitar um acidente né porque aí infelizmente muitos deles são fatais né aqui a leoa que falam que na verdade não é uma leoa é uma jacuatirica que faz aí o contraponto com o leão que fica ali aqui mais uma moretinha o contraponto ali do leão que é um também é um dos pontos mais fotografados de Santos né inclusive as criancinhas vem depois vem adultas né anos depois para poder fazer uma comparação o leão aqui na praia do Gonzaga se você olhar na playlist aqui de Santos do meu canal você vai ver a playlist Bike Santos Bike aliás Bike Vlog que aí tem todos os vídeos inclusive na época que eu não tinha o microfone de lapela então o som era mais prejudicado né